Glória a Deus Gênesis capítulo 9 Versículo de número 20 Os que encontraram digam amém Os que estão procurando diga glória Glorifica que melhora E começou Noé a ser lavrador da terra E plantou uma vinha E bebeu do vinho E embebedou-se E descobriu-se no meio de sua tenda E viu Cam O pai de Canaã a nudez de seu pai E fê-lo saber a ambos seus irmãos fora Então tomaram Sem e Jafê Uma capa E puseram-no sobre os ombros Os seus ombros E indo virados para trás Cobriram a nudez de seu pai E os seus rostos Eram virados de maneira que Não viram a nudez de seu pai E despertou Noé do seu vinho E soube o que seu filho menor Lhe fizera E disse Maldito seja Canaã Servo dos servos Seja os seus irmãos E disse Bendito seja o Senhor Deus de cem E seja-lhe Canaã Por servo Alargue Deus Aja fé E habite nas tendas de cem E seja-lhe Canaã Por servo Alargue Deus Aja fé E habite nas tendas de cem E seja-lhe Canaã Por servo E viveu Noé Depois do dilúvio Trezentos e cinquenta anos E foram todos os dias de Noé Novecentos e cinquenta anos E morreu Repita assim comigo Senhor Deus Tu é o Deus da Bíblia Eu abro o meu coração Para ouvir A tua palavra Fala comigo Amém Podês assentar? Queridos Eu tenho uma palavra Da parte de Deus Para compartilhar Aos vossos corações Nesta noite Eu tenho certeza De que o Espírito Santo De Deus Falará de uma forma Extraordinária A cada um de nós Que estamos Aqui nessa noite E a cada um Daqueles que estão Agora Nesse momento Vendo esta mensagem Ouvindo esta mensagem De casa Do trabalho Da rua De algum lugar O Deus da Bíblia Quer falar Aos nossos corações Por intermédio Da sua palavra Os irmãos Podem dizer Amém Amém Eu quero estar Falando com os irmãos A respeito Do seguinte tema Fatos Ou Verdades Os irmãos Sabem que A nossa Trajetória Terrena A nossa Caminhada Cristã Elas são feitas De Muitos Desafios Grandes Desafios E existem Momentos Na nossa vida Que ficam Marcados Momentos São marcados Por verdades E momentos São marcados Por fatos É importante Saber Diferenciar O fato De uma Verdade Fato É um Acontecimento Olhe para cá Fato É um Acontecimento Que não Se define Não se Conclui Com o que Realmente A situação Seja Na nossa Caminhada Nos deparamos Com fatos No nosso Caminho Que Muitas Das Vezes Esses Fatos Querem Encobrir Sufocar Tampar Esconder As Verdades Que estão Depositadas Sobre a Nossa Vida Eu posso Citar Aqui Alguns Exemplos Os Irmãos Sabem Que a História De Davi É uma História Que impacta Os Nossos Corações Porque Um Homem Para ser Chamado Pelo Próprio Deus De Um Homem Segundo O Coração De Deus Este Título Que Deus Dá A Davi Na Bíblia Você Não Vai Encontrar Ele Titulando A Mais Ninguém Embora A Intimidade Que Moisés Tinha Com O Senhor Era Algo Que Na Lógica Humana É Fora Do Normal Mas Davi O Homem Segundo O Coração De Deus Aquele Que Lutou Com Urso Lutou Com Leão E Teve Vitória Aquele Que Enfrentou O Gigante Filisteu Golias E Obteve Vitória Sobre Ele Davi Um Homem Que Quando Tocava A Arpa O Coração De Saúl Se Aquietava Se Acalmava Davi Aquele Homem Em Que Tinha Em Sua Estrutura Em Seu Consentimento Em Sua Visão Em Seus Prazeres E Deleitos A Presença De Deus Sobre A Sua Vida Mas A Bíblia Nos Diz Que Certa Feita Davi Pecou Davi Cometeu Um Pecado Gravis Terrível Davi Aduterou E Quando Nós Observamos Este Acontecimento Na Vida De Davi Nós Estamos Encontrando Um Fato Que Não Era De Notório Uma Verdade De Quem Realmente Davi Era Embora Na Época As Pessoas Olhavam E Dizia Davi É Um Homem Que Pegou Contra Deus E Contra Si Mesmo E Contra O Seu Próximo Porém O Fato Que Aconteceu Na Vida De Davi Não Poderiam Anular Todas As Qualidades E Perfeições Que Deus Havia Depositado Sobre A Vida De Davi Ou Seja O Fato De Davi Pecar Não Significava Que Ele Não Era Ou Isso Não Significava Que Ele Não Era Mais Um Homem De Deus O Fato De Davi Ter Cometido Pecados Não Anulava A Consideração Que Deus Tinha Para Com Ele Como Homem Segundo O Coração De Deus Quando Nós Olhamos Para As Páginas Da Bíblia Sagrada Nós Encontramos Muitos Homens Que Acertaram Na Vida Na Sua Traditória Na Sua Caminhada Mas Também Alguns Momentos Da Vida Eles Erraram Fatos Aconteceram Quando Nós Olhamos Para A Vida De Moisés Aquele No Qual O Senhor Falava Com Ele Face A Face De Forma Que Os Que Não Entendiam Não Compreendiam Foram Questionar Ao Senhor O Senhor Dizendo Espera Aí Conosco O Senhor Fala De Uma Forma Diferente E Por Que Moisés O Senhor Fala Face A face O Senhor Diz Espera Aí Com Os Demais Profetas Eu Falo Através De Sonhos E Visões Mas Não É Assim Com Meu Servo Moisés Com Moisés Eu Falo Face A face Frente A frente Isso Demonstrava Olhe pra cá A comunhão A intimidade Que Moisés Tinha Pra Com o Senhor A intimidade De Moisés Pra com o Senhor Era tão Plena Que chega Um certo Tempo Em que Deus Está querendo Exterminar Para a Humanidade E Moisés Diz Senhor Não faça Estar O Senhor Você Não vai Encontrar Na Bíblia Um homem Convencendo Ao próprio Deus A não Tomar Uma Decisão Isso Demostra A intimidade O relacionamento Que Moisés Tinha Para Para Com O Senhor Mas os irmãos Sabe Que este Mesmo Moisés Olha aqui Pra mim Um dia O Senhor Mandou ele Tocar Na rocha Do que Que ele Fez Que ele Fez Missionária Feriu A rocha Quando Moisés Fere A rocha Muitos Daqueles Que outrora Estavam Lado a lado Com ele Caminhando Com ele Começa A apontar A Moisés E muitos Chegam A concluir Dizendo Ele errou Este homem É falho Este homem Não é digno De conduzir O povo A qual o Senhor Depositou A confiança Sobre ele Mas aquele povo Estava olhando Para fatos Não estava olhando Para verdades Porque o fato É que Moisés Feriu a rocha Mas a verdade É que estava Diante de um homem Que não Era Insubmisso Desobediante A Deus Os mesmos Que diziam Ele é falho Porque feriu A rocha Eram os mesmos Que um dia Foram libertos Do cativo Do cativeiro Porque Deus Levantou Moisés Para resgatá-los Do Egito Eu nem entrei ainda No texto base Mas eu quero que você Entenda A compreensão A compreensão Da profundidade Desse contexto Lindo Porque anteriormente Nós falamos Sobre Davi Um homem Que pecou Mas um homem Que por suas qualidades Todos Queriam estar Perto Dele Mas lembra Quando Davi Saiu Com o povo A peleja E Ziclag E Ziclag Ficou A mercer Com as esposas E as crianças Em casa Porque Davi Foi com todos Os homens A peleja E quando Davi Retorna Para Ziclag A cidade Estava em chamas Tinha sido Infatida E a Bíblia Diz Que os homens Choraram Até não ter Mais forças Para chorar Porque as esposas E as crianças Tinham sido Levadas Cativas Eu imagino Que antes Daquele dia Todo mundo Queria estar perto Próximo de Davi Porque Davi Além de ser um homem Segundo o coração De Deus Era um homem Que tinha matado O urso Tinha matado O leão Era um homem Que tinha enfrentado O gigante Golias Tinha se levantado Com poder E autoridade Debaixo Da onipotente Mão de Deus Quem não queria Ser amigo de Davi Naquela época Mas quando Ziclag Foi incendiada A Bíblia diz Que o coração De Davi Se entristeceu Porque o povo Falava em Apedrejá-lo O mesmo povo Que queria estar Perto de Davi Agora está olhando Para Davi Dizendo Davi falhou Porque se tivesse Ficado os homens Aqui no Arraia Na cidade Não haveria Acontecido isso Se os homens Estivessem em casa Em Ziclag As esposas E as crianças Não haviam sido Levadas Ele errou Ele cometeu Ele cometeu Ele cometeu E falavam Em apedrejá-lo Davi Porque eles Estavam voltados Apenas para Fatos E não E não Para verdades E existe Existe muita Gente Hoje Que não Estão Servindo Mais A Deus Porque um Dia Alguém O sufocou Por conta Dos fatos Existem Pessoas Que hoje Estão Em casa Outros Estão Neste Mundanismo Outros Estão Cegos Espiritualmente Falando Porque um Dia E ver Que alguém Estender A mão Abraçar E ajudá-los A se levantar Apontou o dedo E disse Ele caiu Ele falhou Ela pecou Ela errou Ele transgrediu Os fatos Não podem Encobrir A verdade De quem Realmente Nós somos Aleluia O texto Base Da mensagem Desta noite Nos prova Isso E eu quero Te explicar Na mais Tranquilidade Para você Entender E compreender O que Deus Da Bíblia Quer falar Com você Nesta noite Porque quem Sabe Você está Pensando Em desistir Pensando Em parar Por conta De um fato Que aconteceu Na tua vida Quem sabe Esse fato Aconteceu No passado E este fato Que aconteceu No passado Fica te apontando Te acusando Te oprimindo Te sufocando No presente Mas o Deus Da Bíblia Marcou Essa noite Para te dizer Esquece o fato Deus conhece De verdade Quem você é Meu irmão Olha aqui Para mim A Bíblia diz Em Gênesis Que o Senhor Fala com Noé E diz Noé Constrói Uma arca Coloca A tua família Dentro Desta arca Ou melhor Noé Só vai ficar Dentro Desta arca Você Sua esposa Seus filhos E as esposas De seus Filhos A promessa Olhe para cá A promessa De objetivo Sucinto E direto Era para Noé Era para quem? Noé Porque o Senhor Sondou a terra Procurando um homem Puro Justo E santo O único Que se escapou Quem era? Noé Até a esposa De Noé Pegou carona Na situação Porque o propósito De Deus Era exterminar A humanidade Mas depois Que ele exterminasse A humanidade Ele tinha que ter Alguém Para multiplicar Para vir Uma nova geração Sobre a terra E o Senhor Disse Tu vai colocar Uma espécie De cada De casal De cada animal Que existe Na terra E depois Eu vou mandar O dilúvio E vou matar A todos Vou morrer E Noé Fez Conforme o Senhor Lhe disseram Construiu a arca Entrou Com sua família Os animais Estavam lá dentro Eu vou resumir O dilúvio Veio Exterminou Todos Os que estavam Do lado de fora Tentaram Entrar Mas não Conseguiram Porque o Deus Da Bíblia Fechou a porta Da arca Pelo lado De fora Ninguém Podia entrar Mas se alguém Quisesse sair Podia Sim ou não? Era só ir até A cobertura Na parte de cima Da arca E pular Sobre as águas Você já parou Para pensar No mau cheiro Que ficou dias Depois Dentro daquela arca Por conta das fezes Dos animais Por mais Que eles cuidavam Imagina Que em momentos Daqueles Os filhos De Noé Olhavam E pensavam Graças Graças Te damos Ao Pai Porque se nós Estamos vivos Dentro desta arca Primeiramente Graças A Deus Segundo Graças Ao nosso Pai Eu imagino Eu imagino Eu imagino que Quando os filhos De Noé Olhavam Para ele Dentro da arca Eles tinham orgulho Em saber Que eles Estavam vivos Por causa De um homem De Deus E este homem De Deus Não era qualquer um Não era alguém distante Mas era o seu próprio Pai Passa-se o dilúvio As águas Se baixam Noé Sai para fora Da arca Com sua família Eu vou resumir Os tempos Se passam Noé Está conhecendo A terra Tudo de novo Porque as plantações Que anteriormente Tinha Tudo Tudo Morreu Tudo acabou Tempos Depois Noé Sai da tenda Aonde eles Habitavam Aonde eles Moravam E planta Uma Vinha Depois que Ele planta A vinha Tempos Depois A vinha Começa A dar Frutos Noé Noé Pega Dos frutos Da vinha E toma Porque a vinha Produz o que? A vinha Produz o que? Vinho Mas naquela época Olha para cá As vinhas Eram tão puras Não quantas de hoje Naquela época Naquela época A vinha era tão pura Que sem colocar álcool A pessoa que tomasse muito do vinho Ficava em Porque hoje se você comprar um vinho Você vê lá Lá tem o volume De álcool que nele tem Por isso tem um monte de gente por aí Que gosta de tomar um vinhozinho De vez em quando fica Embriagar Não cabe a nós isso Olha aqui para mim Aí Noé toma do vinho Depois que Noé toma do vinho A Bíblia diz que ele fica Embriagado E não foi uma embriaguez pequena não Foi uma embriaguez tão profunda Que Noé se despiu Tirou suas vestes E ficou nu E agora Noé nu Ele entra para dentro Da tenda Quando de repente Seu filho Cam Se aproxima da tenda E vê o seu pai Completamente bêbado E nu E vocês sabem que bêbado Bêbado Causa escândalo Que a Bíblia diz que ele estava causando Escândalo Embriagado Sem as vestes Quando o Cã Entra dentro da tenda E vê aquilo Ele sai da tenda Pegando a reflexão da palavra Pode ser que tu conheça alguém desse mesmo jeito Das mesmas qualidades de Cã Com as mesmas atitudes de Cã Quando ele viu Quando ele viu que o seu pai estava bêbado Embriagado Nu Ele sai da tenda Chama os seus dois irmãos Seja fé E diz meus irmãos O nosso pai É uma vergonha para nós O nosso pai está bêbado Embriagado Nunca Causando escândalo Na tenda Quem sabe quem olha e diz assim Que exemplo de homem de Deus É esse Quem sabe quem olha e diz Eu sempre pensei Que ele era um homem De caráter De postura Um homem fiel Um homem temente Um homem que não falhava Mas lá está ele Causando vergonha Para a nossa família Porque tem gente que é assim Quando vê alguém pecando Quando vê alguém falhando Quando vê alguém fracassando Quando passa e vê alguém Na porta do pai embriagado E vê de estender as mãos E orar e perceber Para que Deus mude A história dele Se encontra com dois e três e diz Sabe quem eu vi embriagado Agora há pouco Sabe quem eu vi drogado Agora há pouco Uma vergonha Um dia até se disse Que era grande Agora está desse jeito Aí causando escândalo É uma vergonha A Bíblia diz que o Senhor Nos levantou Como cristãos Para curar E não para matar Ela vará E oremendo De que essa Tem pessoas Que estão assistindo Essa mensagem agora Estão olhando Estão dizendo Isso aconteceu comigo Isso aconteceu com a minha família Mas eu quero ser profeta De Deus Para profetizar na tua vida Este fato Não vai servir De muralha De impedimento Para Deus Concretizar A verdade Do propósito Que ele depositou Sobre a tua vida Porque o diabo É sagaz O diabo Não é apenas O pai da mentira Mas ele é O acusador Das nossas Vidas Eu quero ser profeta De Deus E dizer para você Profetizar Na vida do teu irmão Da tua irmã Aonde você estiver Diga assim para ele Não viva de passados Diga assim para ele Esquece o passado Olha aqui para mim Aí quando o Cã Conta para Sem Jafé Dizendo que vergonha Causando escândalo A Bíblia diz Missionária Teresinha Que Cã Depois de contar Sem Jafé Escuta o que ele Está dizendo E você não vai Encontrar no texto Você não vai Encontrar no texto Eles concordando Com o que Cã Estava falando Porque tem gente Que pensa Que quando alguém Chega para ele Para falar mal Do irmão Para falar mal Do pastor Para falar mal Da liderança Para falar mal Da igreja Para falar mal Da diretoria Ele tem que concordar Ele tem que falar Alguma coisa Eles ficaram em silêncio Mas o silêncio deles Estava Acoplado Em uma Atitude Porque a Bíblia diz Que o Senhor Nos ungiu Olha para cá Para pregar Liberdade Aos cativos Para libertar Olha para cá Os presos E oprimidos Para anunciar O Evangelho Para pregoar O ano aceitável Do Senhor Eles ficam em silêncio Mas eles tomam Uma Atitude Os dois Pegam ali Uma espécie de capa Um roupão E eles se aproximam Da entrada Da tenda E a Bíblia diz Que eles vão Com seus rostos Virados Para não ver A nudez De seu pai E eles vão E eles vão Se aproximando Ao entrar A tenda Sem olhar Sem ver Eles cobrem A nudez A nudez De seu pai Imagina que ele senta O seu pai Em um canto E diz E diz assim A eles Pai É fato Que o Senhor Está agora Embriagado É fato Que o Senhor Estava nu Causando escândalo Embriagado Isso é fato Pai Mas Todavia Nós reconhecemos Que o fato É esta Embriaguez É esta Nudez Mas a verdade É Que o Senhor Não deixa De ser O grande Homem de Deus Para nós Se nós Estamos vivos Hoje Pai É porque É um dia Deus soltou A terra E encontrou O Senhor Um homem Fiel a Deus Eles entendiam Que aquilo Era apenas Um fato Mas aquele fato Não anulava A verdade De quem realmente Noé Era Tem muita gente Nos dias de hoje Que já ganharam Centenas e centenas De almas Para Cristo E hoje Pararam Porque viveu Uma vida De acertos De acertos E de acertos Mas no dia Que cometeu Uma falha As pessoas Jogaram Na lata Do lixo No dia Que cometeu Uma falha Foi desse Desprezado Foi pisado Foi descartado Ei O Deus Da Bíblia Nesta noite Marcou Para te dizer O general De guerra Está indo Ao teu encontro Te dizer Levanta Filho Eu não toquei A prova não Eu quero voltar A te usar Nesta terra Um dia Um dia Um indivíduo Chegava para mim Ele disse Está vendo Aquele homem Se drogando Ali na calçada Ali é um ex-pastor Pregava Profetizava Deus usava Na revelação Em profecia Em libertação Em cura É um ex-pastor Eu virei para ele E disse Como é que é É um ex-pastor Ele disse Não existe ex-pastor Não existe ex-homem de Deus Não existe ex-mulher de Deus São propósitos Que acontecem Na vida do homem Para Deus Mostrar para ele Que nós somos pó Que nós somos cinzas Que somos pecadores Mas no tempo certo O Deus da Bíblia De olhar para ele E levanta e resgatá-lo Do pó e da cinza Olha aqui para mim Quando amanhece o dia Noé se levanta Quem sabe o que eu vou dizer Que pode escandalizar alguém Alguém dizer Como é que pode Um homem de Deus ter isso Sim Noé levanta de ressaca Todo quebrado Cansado Todo arrebentado E chega alguém Dos seus serviçais E diz Noé Sabe o que aconteceu Ontem Noé Não lembro de nada Noé A única coisa que eu lembro É que eu estava lá Estava na vinha Depois eu não vi mais nada Pois é Noé Tu fez o vinho Bebeu do vinho Se embriagou Ficou bêbado Ficou nu Dando escândalo Dentro da tenda Aí canta O filho Folhar E disse Meu pai Uma vergonha Para nós Ficou escandalizado Com o que viu Mas os teus dois Filhos mais novos Seja fé Entrou na tenda Sem nem olhar A tua nudez Porque eles não estavam Querendo ver As tuas falhas Os teus erros Para não se focar Neles Porque eles queriam Manter nas suas mentes A perfeição E a verdade De quem realmente Você é E eles cobriram A tua nudez Cuidaram de você Aquele momento Noé Se enche o coração De alegria Mas ao mesmo tempo Ele diz Maldito seja Mas ele diz Bendito seja Já fez Sem Ou seja Ele estava dizendo Aqueles que realmente Entendem Que realmente Eu sou Deus Há de recompensá-los E agir de uma forma Extraordinária Eu quero concluir A mensagem Dessa noite Para dizer Para você Os fatos Não vão me cobrir As verdades Que Deus depositou Sobre a tua vida Esse erro É nada Para Deus Este problema É nada Para Deus Este pecado É nada Para Deus Ei profeta Se levanta Do pó E da cinza E torne ao primeiro Amor Deus te ama A maior batalha Que o ser humano Enfrenta Nos dias de hoje São as batalhas Da mente É por isso Que eu sempre friso Quando o crente Deixa de tomar Santa ceia Embora a Bíblia Diz Examina-se O homem Assim Mesmo E depois E depois Como Deixe 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 Mas você pode Parar para refletir No que eu vou te falar Passa o mês inteiro Mas quando está chegando A semana Da santa ceia O inimigo O inimigo Se levanta Para colocar em prática Um fato Na sua Vida Está entendendo? É uma discórdia É uma contenda É uma confusão É um problema Aí quando acontece Aí o crente Faz assim Quer saber de uma coisa Com meu coração Fechado Do jeito que eu estou Não vou cear Não vou participar Da ceia Porque eu tenho que fazer isso Porque senão Eu vou estar pecando Em tomar a ceia Querido Não entra no jogo Dos fatos De satanás Se houve uma discórdia Resolve isso Na mesma hora No mesmo dia Pede perdão Libera perdão Acerta O que estava errado Mas não deixe De participar Do sangue Do corpo De Cristo Jesus Se coloca de pé Eu vou terminar aqui Eu quero dar um conselho Pastoral Nessa noite Para você que está aqui Para você que está em casa Eu não sei O que se passa Com a sua vida Não sei o que aconteceu No seu passado E nem no seu presente Mas o Deus da Bíblia Ele sabe E ele diz assim Que aquele que encobre As suas transgressões Nunca Prosperará Mas aquele que as confessa E deixa Alcança Misericórdia Se você confessou Senhor Se você deixou Nenhuma Condenação Deus Deus pega As nossas falhas Nossas falhas Os nossos pecados E lança Deus Deus não apenas conhece Pera aí Pera aí agora Você que está em casa Faça o mesmo Fecha os teus olhos Aonde você está E você nesse momento Vai falar com Deus Você vai contar Para ele O que que tem te aflingido O que que tem feito Com teu coração Para ele se entristecer Desta forma Ele está te ouvindo Neste momento Oremos ao Senhor Querido Deus Eterno Pai Senhor Tu não colocaria Esta palavra No meu coração Por acaso Existem vidas Ó Pai Que estão precisando De um socorro Que estão precisando De uma mão amiga Estendida Para ajudá-los A se reerguer Ó Deus Tapipula Eu clamo a ti Nesta noite Com a tua igreja Renova as forças Do teu povo Fortalece Os que estão fracos Enche os que estão vazios Aramanto Caí tu Iomantera Bacanta Labrácia Nove ó Pai Com teu poder Com a tua presença Com tua graça Sobre nós Sobre a vida Desta pessoa Que agora está Clamando Urra Nene Canta Labrácia Que volte O desejo Da oração Que volte O desejo Da consagração Que volte O desejo Do louvor Que volte O desejo Da palavra Que volte O desejo De te adorar De te buscar De te engrandecer Ó Deus Da Bíblia Nós clamamos Porque confiamos E acreditamos No Deus Que vive Que reina Que é especialista Em erguer Em sustentar O teu povo E a tua igreja Nós profetizamos A tua bênção A tua vitória O teu renovo Sobre a tua igreja Para a glória Do teu nome Visita O teu filho A tua filha Com teu poder E com teu bálsamo É o que nós te pedimos E profetizamos Em o nome De Jesus Você pode dizer Amém Senta um pouquinho Nós vamos terminar Olha aqui pra mim Os erros Da nossa vida Não anulam Quem realmente Nós Somos Homens De Deus Mulheres De Deus Quem foi que disse Que não existe Homem e Mulher De Deus Ou nós é Homem de Deus Ou nós é Homem do Diabo Ou é Mulher de Deus Ou é Mulher do Diabo Guarde esta Palavra No teu coração E uma vez Guardando O acoloque Em prática Porque não podemos Ser apenas Ouvintes Mas praticantes Da palavra Do Senhor Jesus Amém Nós já vamos terminar Tchau 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 Tchau